E aí, meu nome é Marcela Mello e sou competidor nos três tambores. Estou usando o Senus Royce, competição e massa muscular e o resultado está sendo surpreendente, só Cochumix, o melhor. E aí, meu nome é Marcela Mello e sou competidor. E aí, meu nome é Marcela Mello. E aí, meu nome é Marcela Mello e sou competidor.